Em algum momento te deu alguma crise, foi trabalhar e falou Meu Deus, mas os meus filhos, você teve essas coisas que eu acho que terei? Cara, a Maria foi uma loucura, porque eu tinha, pela Globo, licença maternidade E eu assinei que eu só ia ter quatro meses porque eu queria fazer o Mr. Brown Um ano depois eu estava internada Mas a amamentação foi tranquila, por exemplo? Ah, isso que eu falo com você, cada gestação é uma gestação O João eu amamentei um ano e dois meses E o João chorava muito, o aniversário dele de um ano, por exemplo Eu estava gravando e eu vim gravar, né? Me tia da fortuna Vim gravar, no meio da cena eu comecei a chorar E a gente falou, por que você está chorando? Eu, meu filho faz um ano hoje, eu estou aqui, eu dou vontade de chorar de novo Cara, por que eu não pedi esse dia de folga? Porque a gente não pede, a gente vai atropelando Eu falei, meu filho está fazendo um ano hoje A festa não era naquele dia, mas era o aniversário dele de um ano Eu falei, cara, meu filho está fazendo um ano E tem flexibilidade Eu podia ter pedido naquele dia para passar com ele E arrependi para caramba de não ter passado Amor, eu já estou na merda É Quer uma bobeira? Não, não, bobeira não Porque se você tem um trabalho que tem essa flexibilidade Eu podia ter pedido Eu não pedi de... Porque eu estava tão envolvida com a novela Porque a gente vai envolvendo nas coisas e quando vê já foi fundo Da Maria Antônia Aí a Maria Antônia foi horrível, eu não consegui amamentar Agora eu vou ficar toda cagada mesmo Não, eu estou com uma meleca de 10 centímetros aqui Que eu tive uma infecção O Renato estava tomando antibiótico no final da gravidez Aí não pode amamentar? Só que eu só fiquei sabendo na hora que eu fui parir Aí quando eu fui tentar dar uma mamar para ela Ela não quis mais Aí amor, ela era chorando de um lado e eu chorando do outro E foi desesperador Até que a minha irmã virou para mim e falou Cara, deixa de bobeira Não é isso que vai criar a sua relação com o seu filho Com a sua filha Ela amamentar é muito legal Você conseguiu do seu primeiro Lindo Você não conseguiu do seu segundo Você vai criar vínculos com a sua filha de outra maneira E ela estava super certa Ela falou, relaxa Abre mão da amamentação Vai tentando até onde você está Mas assim Você está ficando deprimida, cara Não vale a pena Você tem que estar bem saudável Para a sua filha e para você Então Tenta no que você quer fazer Aí eu relaxei E Criei outros vínculos Minha filha é super grudada comigo Todo mundo queria que eu descansasse Deixa ela descansar Não acorda ela não Só que elas não entendiam Que é malada para mim Era fundamental Eu queria acordar de madrugada Eu queria estar com ela Eu queria Eu me sentia tão culpada, sabe De uma coisa que eu não tinha culpa Nenhuma Mas Ser mãe Assim, eu me sinto muito culpada também Por exemplo Não, é verdade Não, mas ser mãe eu acho que gera muita culpa mesmo Porque a gente não sabe como agir A gente vai sempre errar de alguma maneira Eu, por exemplo, estou gravando, estou passando mal Eu saio daqui para fazer ultra Porque eu tenho medo de ter feito demais E aí falaram Você não abre a mão de trabalhar Eu não quero abrir a mão de trabalhar Ao mesmo tempo Eu não quero perder nada na minha filha Morro de medo De que tipo de Ai, mas Chororô Não, mas é sério Morro de medo De que tipo de mãe Eu vou ser Se você é Uma mãe boa o suficiente Se eu vou Conseguir Não Puta que pariu Não, mas é sério Se eu vou conseguir Não gerar na minha filha Traumas Sei lá Sabe Eu só quero facilitar a vida Ai, gente Daí a gente vai errar, Tatá Ao mesmo tempo A coisa de querer trabalhar, né Porra Eu até trabalhava antes de ter filho, sabe Eu não me entendo muito como Gente, está uma tristeza Eu não me entendo muito como Como pessoa, assim Como mulher Sem estar trabalhando Eu acho que se eu não estiver trabalhando Eu vou ser uma mãe Uma mulher muito infeliz E consequentemente Eu vou ser uma péssima mãe E a minha mãe falou Filha, eu quero que você faça O que você gosta Então, quando a minha filha Vai assistir Ela vai saber Mamãe está fazendo o que gosta Isso não faz o que eu goste Menos da minha filha E é isso Sejamos as mães que a gente Que conseguimos ser Quando você vira sua filha ali A mistura de você com Rafa Ela pode parecer mais com você Ou mais com raiva Ela pode ter um temperamento de muito Eu acho que Boa tarde Está está achando estranho, né Um pouquinho Eu estou aqui, ó Mas sabe o que é? É que eu adoro essas maluquissuras Eu fico assim, ó Eu estou tão errada já, gente Estou com medo de me interditar No parto Pega a criança e fala a ela A gente leva E nunca mais volta Eu estou aqui, ó